Com a proteção de Deus, iniciamos hoje mais uns trabalhos na Assembleia Legislativa. Quero que conste ato que eu fiz a liberação do pessoal que está na rua para compor aqui na plateia junto com a nossa audiência pública. Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, todos que participam presencialmente, que estão participando pela internet, em nome do soldado Richard, que ontem foi baleado em Ibituba e está se recuperando, um bom dia a todos. Hoje estamos aqui, sem dúvida alguma, para tratar de um dos assuntos mais importantes que deve tramitar nessa casa este ano. Trata-se da reposição salarial da segurança pública. Este que, na minha opinião, é um dos setores mais importantes do Estado. De antemão, quero parabenizar a ação, a iniciativa do governador Moisés por mandar para essa casa, essa proposta, que com certeza é muito bem-vinda após quase oito anos ou oito anos sem algum reajuste inflacionário. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Por isso, nós temos, eu e o Bruno, uma proposta de emenda para que possa melhorar ainda mais. E para conhecimento de todos, é moral e é constitucional. Proposta do governo, mais alto escalão, é privilegiado com 5.600 reais, enquanto o praça, o soldado, 1.400. A nossa emenda linear, ela visa pegar o orçamento disponibilizado sem um réu a mais, sem nenhum custo a mais para o Estado, e dividir igualitariamente de 2.122 reais para todos, contemplando assim aqueles que realmente têm uma perda inflacionária maior. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã de quinta-feira. E como diz o provérbio 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Com essa introdução, declaro aberto a nossa audiência pública. Ao final de todas as falas, eu farei a minha manifestação. Passo a palavra agora para também o autor do projeto e da audiência pública, Bruno Souza. Bom dia a todos. Muito bem lembrado, deputado Gessé, o soldado Richard, que ontem foi alvejado, se não me engano, 5 vezes, hoje passou por cirurgia e aguarda a recuperação. Muito bem lembrado que nós todos devemos orar e torcer pela breve e pronta recuperação do soldado. Eu sou, talvez quem acompanha meu trabalho, sabe que eu sou um liberal, defendo um Estado mais eficiente, consiga entregar para a população um pouco mais do que entrega habitualmente. Nós criamos um grande Estado ineficiente, custoso e que entrega pouco. Entretanto, a segurança pública, a segurança, o Estado, segundo algumas teorias, o Estado nasceu justamente para tirar o homem do Estado da guerra de todos contra todos. Surgiu justamente para impedir que o homem seja o lobo do homem. Por isso, por mais que defenda, e eu quero e irei lutar por um Estado muito menor do que esse agigantado modelo que temos no Brasil, a segurança pública, sem dúvida, é a função originária e primeira do Estado. É aquilo que é mais difícil realmente nós imaginarmos, pensarmos e tirarmos das funções do Estado. Por isso, que toda decisão que nós temos que tomar sobre a nossa segurança pública deve ser muito bem sopesada, devemos analisar, devemos pensar, ainda mais quando nós vivemos uma situação orçamentária como a atual. Nós, que pese muitas vezes se propagar por aí que o Estado está em boas condições financeiras, isso não é verdade, isso não é verdade. Nós vivemos um breve momento de aumento de arrecadação por conta da inflação. Não por conta que nós passamos por uma grande recuperação econômica ou nada disso. A inflação faz com que o preço dos produtos suba, com isso a base tributária onde incide o imposto aumenta, o Estado arrecada mais. É apenas isso. Então, toda decisão sobre onde investir esses poucos recursos tem que ser muito bem pensada. Por isso, acredito que a ocasião de hoje é um bom momento para discutirmos isso. discutirmos e ouvirmos as vozes que talvez até agora não conseguiram se manifestar ou que precisavam se encontrar de alguma forma. E esse é o parlamento, é o lugar onde as vozes se encontram. Então, com muita expectativa que nós possamos avançar nesse debate, nós iniciamos os trabalhos de hoje. Obrigado, deputado Bruno. Vou deixar, primeiramente, os participantes terem a sua fala de cinco minutos, para, ao final, dar espaço, então, para os deputados e as autoridades que estarem presentes para poder também se manifestar. O primeiro seria o senhor Décio Vargas, consultora executiva de negociação e relações de trabalho, representando o secretário de Estado de Administração. Foi convidado do governo e não pôde comparecer hoje. O segundo seria a dona Luciana Silva Pinto Macial, diretora-geral da Segurança Pública, delegada de Polícia Civil, representando o Colegiado da Segurança Pública. Também do governo, não pôde fazer presente, mesmo tendo colocado o seu nome aqui hoje, acabou declinando. A Cors teria mandado aqui, então, o seu representante, o Sérgio Luiz Cel, coronel, presidente da Associação Oficiais Militares de Santa Catarina. Não pôde vir, ficou aberto as portas, mas ele mandou aqui um ofício que eu farei a leitura brevemente. Cumprimentando cordialmente, venho, através do presidente, agradecer o convite para participar da audiência pública que irá debater a proposta de emenda da reforma linear dos subsídios da segurança pública catarinense. Todavia, informo da impossibilidade de comparecimento para debater tal assunto. Eis que, há bastante tempo, estamos discutindo com o governo do Estado a reposição inflacionária, e tal assunto já foi incansavelmente discutido entre a CEA e as 16 entidades representativas da segurança pública, de militares estaduais, da polícia civil e do intuito geral de perícias, onde todas concordaram com a proposta do governo. Porém, para surpresa de todos, a diretoria da Prasci mudou de opinião. Inclusive, as demais entidades representativas de militares estaduais têm se reunido com regularidade, e no dia 21 de setembro, ontem, emitiram uma mensagem assinada por sete entidades oficiais e de praças, corroborando com o prosseguimento no trâmite do projeto encaminhado ao governo da LESC, ao governo da LESC. Dessa forma, informo que a CORS não participará da audiência pública, pois cabe ao governo do Estado, autor do projeto, expor os parâmetros que definem a proposta de reposição inflacionária encaminhada à LESC. Encaminhamos a vossa excelência o documento assinado pelas sete entidades para, sendo o vosso interesse, realizar a leitura na audiência. Permanecemos à vossa disposição para outras demandas respeitosamente. Então, aqui está a nota da CORS. Ele diz aqui que conversou, que teve em conversa com o governo do Estado, incansavelmente discutindo com a CEA, mas hoje a proposta está nessa casa, e a conversa tem que ser com os deputados. Aqui não é um cartório onde o governo vai mandar para cá e a gente vai carimbar sem debater o assunto. Então, pecam quando dizem esse tipo de coisa aqui, soberbo. Agora, que 16 entidades participaram, apenas sete assinaram, é outro sinal de que não há uma concordância, de que não há uma unanimidade na proposta do governo. E a gente está na rua. Eu estou nas redes, eu estou na casa, e eu sei que não é unanimidade, está muito aquém disso. Então, vamos dar sequência à próxima fala. Próxima fala aqui, que seria, então, a dona Margarete Hatt Prats, diretora da Associação dos Subtenentes Militares Estaduais. A senhora tem cinco minutos. Bom dia, senhores. Bom dia, nove presidente dessa audiência, deputado Gessé Lopes. Bom dia, deputado Bruno. Saudações. Meu estimado subtenente Floriano, nosso deputado. Representar a Associação Triângulo Dourado, neste momento, deputado Gessé, passa por lhe pedir talvez um minutinho ou dois a mais, além do tempo que o senhor me forneceu, daquelas que não quiseram se fazer presentes. Mas eu gostaria com muita grandeza de trazer até aqui o pensamento estudado pela subtenente Margarete Hatt Prats, em nome da Associação Triângulo Dourado, criado no último ano, deputado Bruno, na aprovação da Lei 765. Somos subtenentes ativos e inativos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Somos uma associação exclusiva de subtenentes. combatemos o bom combate e lutaremos com muita propriedade para aquilo que chamamos de respeito à lei. E concordo com o senhor nobremente, deputado Gessé. Essa é a casa e o lugar para se discutir leis. Se não, não estamos no lugar certo. Não é verdade? É aqui que se a gente se corrige, não se permite que sejam feitos jabutis, vírgulas fora dos lugares. E com muita propriedade, a Triângulo Dourado assinou o documento, apoiando a Cores e algumas associações, naquilo que diz respeito ao encaminhamento do projeto de lei do governo, quando fala logo no ofício de encaminhamento, que diz, reajuste o subsídio mensal dos militares, aliás, desculpa, dos integrantes da segurança pública. Nós apoiamos, não concordamos com o percentual disponível neste momento, porque entendemos que com o passar do tempo temos muito mais tempo e coisas a receber. Mas, no entanto, não podemos abrir algo que está disponível agora e que precisamos, sim, organizar e trazer para cá. Então, deputado Gessé, deputado Bruno, deputado Fabiano, a ATD, confirma que ela aprova esta... Deputado Floriano. Floriano, desculpa, fugiu. Nesse quesito do segmento, aquilo que eu entendo como legislação, deputado. Me debrucei amplamente neste projeto e iniciei ele pelo ofício de encaminhamento, passei pela exposição de motivos e discorri fielmente dentro do projeto PLC-12. E causa-me estranheza que o documento inicial de exposição de motivos faz referência exatamente às legislações que criam o nosso segmento. Lei 609, Lei 610, Lei 611 e Lei 614 dos militares estaduais. Muito bem. Se a Lei 614 cria subsídio para a segurança pública, por que ela não é referenciada no PLC? E aqui eu falo em 765, aborta-se a 614, e aqui nós podemos conversar seguidamente no que é linear. Então, começamos, nobres deputados, e eu peço com muita tranquilidade que possamos ir além do querer, do meu querer, de querer inflacionária, de querer lineares, de querer... Não. Nós precisamos ter uma lei justa. E é dentro dessa casa que se faz justiça. Porque se não, para que serve justiça? Se não para colocar cada um conforme o previsto na nossa Carta Constitucional, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, perante a sua lei. Então, nós temos que ter essa propriedade escrita. Porque se nós entregarmos para os senhores um emaranhado de papéis e não tivemos capacidade de defender a nossa lei, seremos hoje os veteranos de agora, que somos, que representam, neste momento, enforcados e afogados na mesmice de um corredor. E não é isso que podemos fazer. Estamos plantando legislação hoje, para o futuro, porque a minha está ali, corruída, como foi na 765. Como está tentando se passar agora alguma coisa despercebida e que nós vamos conversar, com certeza. Mas então, meu nobre deputado Jessé, meu nobre e respeitado deputado Bruno, respeitado também, e meu amigo Floriano, desculpa, agora eu lhes peço, por favor, nós precisamos conclamar e ser aquilo que nós somos enquanto classe de segurança para a sociedade. Semos respeito, não nos degladear. Isso é feio, senhores, me desculpem a minha sinceridade. É feio se degladear? É feio se ofender? Nós temos princípios? Desculpa, deputado, me dê mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Então, eu lhes peço, colegas da Praski, presidente da Praski, presidente Taberseski, presidente da Alvorado, meu vice-presidente, nobre da Simpol e colegas, juntos nós sim seremos mais fortes, mas juntos por uma lei correta, escrita e amplamente combatida. Não é só questão financeira, é questão do direito do amanhã. Muito obrigada. Agradeço os senhores. Próximo participante, João Carlos Pavlik, subtenente da Polícia Militar, presidente da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Você tem cinco minutos. Bom dia, presidente, Gessé. Bom dia, Bruno, nosso deputado que eu acompanho nas redes, Floriano, que chegou há pouco aí, o nosso vice-presidente da Praski, diretores, e os que nos acompanham aí pela rede social. Eu queria dizer que participei de todos, de todas as reuniões, e assim que pisamos na Praski, a primeira coisa que nós demos, o 01, foi a reposição das perdas inflacionárias. Queria dizer que eu participei diretamente para essa lei estar aqui nessa adulta casa, sendo agora discutida. E quando eu falo aqui na 254-27, eu quero dar a minha continência aos nossos diretores da antiga Praski, que foram perseguidos, jogados na rua, e que sofreram com as suas famílias, e que causaram um grande problema psicológico naquela novembrada de 2008, que muitos aqui que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Então, fizemos a Praski, ela fez o seu compromisso, ela pegou uma reposição que estava há seis anos, assim que eu entrei, e ficamos trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, para que ela aportasse nessa adulta casa, sim, aqui que tem que ser resolvido. E quero pedir aqui, deixar aqui o meu muito obrigado pelos senhores terem recebido, além da Praski, várias outras denominações, inclusive equipes que se diziam fora da Praski e tudo mais, porque eles passaram nos 40 deputados e eles falaram da situação da 254-27. Pois bem, senhores, a 254-27, se ela fosse colocada agora, e a gente sempre fala que está lá naquela sala do presidente do Tribunal de Justiça, o Tom Lentino, se alguém for lá, vai ver, se eu não me engano, não quero ser aqui um intelectual, mas está escrito Cedilex, Duralex, quer dizer, as leis são duras, deputados, mas são leis, e a lei 254, se ela fosse colocada hoje nessa casa, nós teríamos aí um soldado de terceira classe ganhando 8 mil reais, deputado. 8 mil reais. Eu sei que a gente tem que pegar aquela sopa, dividir em partes para poder chegar, e eu agradeço os senhores que lutaram e labutaram por todos nós que estamos na base, que levamos o piano, que saímos de casa e não sabemos se vão voltar, porque quem ganha mais, poupa mais e tende uma gordura, mas quem ganha nada, não poupa nada, e gasta tudo com o básico, nós temos que pensar na nossa base. Só que o senhor sabe muito bem, está na rede, que a nossa prática se esfarelou com tudo isso aí, com o governo empurrando os nossos terceiros, segundos e primeiros sargentos, com um percentual bem aquém, não muito aquém, mas o subtenente pegou 22, a nossa base chegou 32, e os nossos guerreiros, que são os terceiros sargentos, que eu quero fazer aqui, que a antiga administração também, conseguiu na época, o que é, que hoje nós estamos tentando acabar com essa, tanto a carreira, ela influi também no salário, e nós temos hoje, por que o governo não deu hoje, para os terceiros sargentos, segundos e primeiros, um percentual, tipo o do subtenente, ou tipo o dos cabos e soldados? Porque é a maioria, senhores, é os nossos guerreiros, que não podiam ir embora, como soldados naquela época, não tinham oportunidade de crescer, e eu vim aqui sempre pedindo pelos terceiros, segundos e primeiros, não somos contra o que os senhores estão fazendo, a Prasci sempre leva a culpa, outra vez já levou lá atrás, ah, o 17% não veio por causa da Prasci, não foi por isso, senhores, estávamos tirando o direito nosso, do direito adquirido, do grau acima, que está sendo jogado boca abaixo, o governo faz pressão gigante, hoje, eu apanho dos oficiais, dos subtenentes, dos sargentos e dos cabos, por manter uma Assembleia Geral, que a gente garantiu sim a palavra, para poder entrar essa reposição aqui dentro, nós garantimos isso aí, e agora esfarelamos a nossa associação, cada um olhando para o seu umbigo, na realidade, muitos preocupados com o amanhã, e eu não quero impedir ninguém de lutar, o pessoal que vem aqui hoje, de contas próprias, nós vamos ajudar a ressarcir, porque eles estão lutando pelos seus direitos, aqui é adulta a casa, aqui que nós temos que fazer e discutir sim, isso aí, muitos dos 40 deputados sabem o que é 254-27, porque muitos eram novos, em 2008 não acompanharam isso aí, então fica aqui o meu agradecimento, e eu quero dizer que não vamos ser contra nada, vamos botar essa reposição salarial na mão dos senhores, os senhores têm que fazer justiça, porque a justiça, assim como as cobras, tendem a morder os pés descalços, esse era o meu pronunciamento, quero agradecer, estamos juntos aí. quero mencionar a presença do deputado Lima, que está online conosco, o deputado Floriano, e a deputada Luciano Carminati, que não pôde, mas deixou aqui as suas desculpas, por não poder estar presente, mas eu gostaria muito de estar aqui. Vamos para o próximo participante, Kleber de Paulo Irmão, presidente da Associação Beneficente e Representativa dos Subtenentes e Sargentes do Estado de Santa Catarina. Você tem cinco minutos. Bom dia, deputado Gessé Lopes, deputado Bruno, deputado subtenente Floriano, deputados que acompanham remotamente, e todos aqueles que estão ouvindo em redes sociais e acompanhando pela TVAO. Dizer que a Bersesk, ela está sempre na colaboração com tudo aquilo que há essa necessidade de trazer para o associado, para os militares, a busca de todas as suas melhorias. Dizer também que participamos, sim, de toda a construção e dessa reposição inflacionária do qual o governo do Estado de Santa Catarina propôs para a segurança pública. Fomos participantes e não aquilo que desejávamos, deputado Gessé, mas era o que o governo garantia em repassar para a segurança pública. Aceitamos, embora, volto a falar, não fosse aquilo que desejássemos, de acordo com as perdas inflacionárias. Eu gostaria também que fosse observado como a gente precisa ser pautado em leis que deu uma olhadinha na Constituição Federal, no artigo 3710, ali traz o que realmente poderia ser feito em relação à reposição inflacionária querendo ser aplicada pelo governo do Estado aqui em Santa Catarina. Somos, sim, a favor de uma reposição. Não podemos deixar passar, já que, como foi dito aqui, o governo deseja dar uma reposição inflacionária, nós temos, sim, que aceitar e sempre buscar aquilo que é o nosso de forma que a gente não perca o quanto a gente já vem perdendo durante os anos. Era isso que eu tinha que falar, deputado G.C. Lopes. E agradeço a disposição, a possibilidade desse momento. Obrigado. Próximo a falar, senhor Newton César Facenda, terceiro sargento da Polícia Militar, vice-presidente da APRASC. O senhor tem cinco minutos. Quero mencionar a presença do deputado Felipe Estevam, também está conosco online. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer, cumprimentar o presidente da casa e, assim, estendo aos demais deputados presentes online, presidente das associações militares, meus irmãos de farda, dizer, sou, meu nome é Newton César Facenda, sou terceiro sargento PM Lado Oeste. Represento, como humilde vice-presidente, uma entidade APRASC com 17 mil sócios de soldado cabos, sargentos e subtenentes. Dizer sobre a lei complementar número 254 de 15 de dezembro de 2003, no seu artigo 27, que diz, com base no disposto no artigo 23, inciso 2 e 3 da Constituição do Estado, fica estabelecido o quê? Excluído as vantagens pessoais em relação de valores entre a maior e a menor renumeração do sistema de segurança pública, será de quatro vezes. Senhores, para os que entendem leis, deixo os senhores fazer a leitura dela. E com base nessa lei pedimos para que a proposta do governo do reajuste salarial linear seja aprovada pelos senhores deputados, pois assim a lei passará a ser respeitada, é o que a gente pede na lei. Para fortalecer tudo sobre isso que eu acabei de falar, a gente pediu moções de apoio aos nossos municípios catarinenses, aonde que tivemos mais de 50 moções em pouco tempo para pedir aos nobres vereadores desses municípios catarinenses. Senhores, meus guerreiros, como eu sempre falo nas minhas redes sociais, meus nobres deputados, os senhores têm aqui o poder da caneta, do voto, de simplesmente nos trazer esta lei para contemplar a todos, que todos somos importantes, mas temos que primeiramente é olhar aqueles que realmente estão mais precisando, que são os soldados, os cabos, aqueles que ganham um pouquinho menos e principalmente, digo, que estão na linha de frente enfrentando todos os perigos que encontramos no nosso dia a dia. Passando por uma pandemia, lá dando a nossa vida em prol da sociedade, deixando o sono dos catarinenses mais tranquilo. Muitos que não tiveram a oportunidade que se aposentaram como soldados e cabos, que o seu salário é aquela que todo mundo sabe, pequeno, que não tivemos o grau acima que não está sendo respeitado. É nesses que nós temos que primeiramente é pensar. Aquele que ganha menos, não quem ganha mais não mereça, não, merece, mas nós temos o compromisso de defender aquele que, para estar passando por situação financeira grave, que todo dia me ligam, não tenho mais como pagar as minhas contas, problema de saúde, consignado. Então, meus nobres deputados, pensem nestes que estão realmente precisando, primeiramente. Meu muito obrigado. Obrigado. Para fazer uso da palavra agora, vereador Clayilton de Oliveira, terceiro sargento do bombeiro militar, vereador Balneário Arroio do Silva. O senhor tem cinco minutos. Boa noite, senhor presidente. Em nome da vossa excelência, cumprimento os demais deputados presentes e que também estão em suas residências. Cumprimentar os presidentes de associações. Quero cumprimentar o pessoal lá do extremo sul que veio de suas residências, que saíram das suas casas às cinco horas da manhã para se fazer presente, para brigar por uma justiça. quando a gente vem aqui falar, escutei a Submargarete, ela foi feliz em respeitar leis, então a gente teria que respeitar a lei 254, que em 2013 ela foi aprovada, Submargarete. Nós não estamos aqui querendo brigar para que cortem salário, nós só queremos que se faça justiça e a justiça ela tem que ser feita na 254, onde vai diminuir quatro vezes, do maior para o menor, é o que a gente está lutando. não estamos nos aqui difamando, se gladiando, até porque nós somos militares e estamos no mesmo barco. Se o barco afundar vai afundar todo mundo, então a gente só quer justiça. É uma palavra pequena, justiça, para se fazer justiça. E os senhores deputados têm essa prerrogativa na mão, porque tem a caneta na mão, conversar com o senhor governador, que também ele pode entrar para a história como o governador que vai fazer justiça com a 254. eu entrei em 95. De lá para cá, a gente viu o praça, eu vou falar do praça, eu não tenho, a gente ganhar 250 reais de aumento, os senhores estão lá, lembram bem? A gente viu o subsídio, o soldado passar de 3 para 4 mil e pouco, e a gente está vendo agora novamente, o soldado ganhar um A, o diferencial um pouco menor. Eu estava em Cricilma e me chamou a atenção a fala do seu José, ele era um soldado, e ele chegou para mim e falou que ele se aposentou como soldado e ganhava, hoje limpo para ele, estava dando na casa de 4 mil, 3 mil, pouquinho 4 mil, e estava sobrando 2 mil reais para ele, porque o resto ele gastava em medicação. Aí eu perguntei para ele, seu José, o que é que o senhor pretende? Ele disse assim, meu filho, tu és um diretor da Praski, eu quero que tu lute por dias melhores para mim. E eu pensei aqui, ele foi para casa, pedi para fazer o uso, visitamos os gabinetes dos deputados, e desde já quero agradecer a recepção que a gente teve, aprendemos muito com eles também, com os senhores, e a gente foi bem, a perda inflacionária que esses soldados tiveram, porque a gente não tem um plano de carreira digno, então a gente não consegue progredir na carreira, sem contar que muitos se aposentaram com cabo de soldados. Aí tem o pessoal também, o terceiro sargento, que são jurunas, que estão no quadro especial, que não conseguem progredir na carreira, mas a inflação como o salário deles. O mesmo preço do leite deles é do outro lado que também está ganhando bem. Então a gente tem que pensar nisso. A mesma gasolina que ele está indo para trabalhar, é a gasolina que aquele lado está ganhando bem. Não estamos falando assim, não quero que tire dinheiro de ninguém, mas só que valorize também. Só para os senhores terem ideia, a gente não está levando em conta agora, nos últimos 15 dias, nós tivemos dois óbitos, policiais que morreram em serviço, e um ontem em Bituba que levou cinco tiros. É esse aí que está na linha de frente, esse aí que passou por uma pandemia, é esse que vai trabalhar com X nas costas e não sabe se volta. E na pandemia ia trabalhar e não sabia se voltar para a sua casa com vírus também. Então ele tem um X nas costas, então merece ser valorizado. E a valorização, eu digo, senhores deputados, depende dos senhores. Senhor governador, sensibilize, faça fazer justiça, bota a 254. Volta a falar para o senhor, o senhor pode entrar na história, colocando a 254 em prática, para valorizar esses aqui que estão aqui, aquele pessoal que se aposentou como soldado, como cabo, e quem hoje ainda está na ativa, que não consegue progredir na carreira porque não tem um plano digno. Não queremos, volta a falar, não queremos tirar dinheiro de ninguém, só queremos respeito. É isso, o militar só quer respeito, ele quer ser respeitado, e o respeito vem no bolso também, porque não é fácil sair de casa, só olhar quantos militares hoje tiveram que tirar seus filhos de colégio porque não conseguem mais pagar, quantos policiais militares que estão ali na Prasque, Subpavilique, o senhor está lá, facenda, militares que vão lá pedir cesta básica porque o salário não dá mais. Esses militares merecem respeito. Senhores deputados, volto a falar, a gente como legislador, quando a gente entra, a gente faz as leis, e lei é para ser cumprida, e como foi falado, tem a 254, façam valer, pede para o governador, manda ele colocar em prática, não queremos tirar dinheiro de subtenente, de oficial, de ninguém, nós só queremos que coloque a 254 em prática. É isso aí. Meus parabéns, guerreiros, por vocês que virem aí. Isso aí. passo a palavra agora para o doutor Alberto Gonçalves de Souza Júnior, professor de Direito Administrativo. Boa tarde, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, sobremaneira, o convite a mim realizado, para falar sobre um tema que, pessoalmente, para mim, é muito caro, que trata do reajuste dos profissionais da segurança pública. Antes de começar, eu tenho uma fala bem breve aqui, eu tentei ser muito sucinto, que é um assunto que a gente pode se debruçar e falar sobre horas. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de agradecer aqui ao deputado G.C. Lopes, ao deputado Bruno Souza, aos deputados Floriano e Sargento Lima, deputado Felipe também, que vejo que está online aqui. Agradecer aqui a representatividade que os senhores realizam no exercício do Bister da legislatura. Também aos policiais militares que se encontram presentes na pessoa do amigo, eu posso assim dizer, o João Pavlik, há muito o conheço, lá de Santo Amaro, um grande colega. E sobre o assunto, senhores, eu vou me ater à questão técnica, né? não me parece justo, né? Quando eu tenho uma legislação que diz que entre a maior e a menor remuneração da segurança pública, eu tenho que ter um máximo de quatro vezes e esse máximo não é respeitado, é extrapolado. se nós pegarmos lá o artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 10, ele diz que a administração pública ela vai conceder o reajuste aos subsídios e aos vencimentos dos servidores públicos da forma com que ela, que a discricionariedade dela assim dispor, né? sem distinção de índices. Ressalto, sem distinção de índices. O projeto proposto pelo governo do Estado, ele não me parece ser ou respeitar essa disposição. Nem tão pouco a legislação que já se encontra vigente, que é a Lei 254 de 2003, né? Tendo em vista as características propostas de reajuste. Eu não posso também fugir do entendimento do STF que nos orienta que o judiciário, eu não posso reclamar isso depois ao judiciário. eu tenho que resolver isso nas preliminares, eu tenho que resolver isso quando dá elaboração do projeto de lei, quando o administrador público, ele no exercício da sua discricionariedade, ele concede essa revisão. E o judiciário não pode intervir nessa discricionariedade. então, justamente esse é o momento. Esse é o momento de se debater e se discutir. Um outro princípio constitucional que eu gostaria de trazer aqui aos senhores, que é o princípio da equidade, da igualdade. E também não me parece estar sendo homenageado através desse projeto de lei. explico porque foi falado por diversos colegas, diversos pares da tribuna, da Assembleia Legislativa, que a diferença entre um e outro supera quatro vezes. e a aplicação do reajuste proposto daria uma diferença de seis mil reais aproximadamente de um salário de um oficial no fim de carreira. Não me parece justo, não me parece razoável conceder um reajuste cujos valores remunerariam mais um soldado não me parece justo que remunerar uma pessoa podendo colocar em linha de frente outra pessoa não me parece justo. Além disso, senhores deputados que acompanham presencialmente e aos deputados que se encontram em suas residências, eu queria trazer também um princípio que os senhores devem mais um minuto doutor, por favor. Mais um minuto, eu já estou terminando. Os senhores devem se ater que é o princípio da vedação do retrocesso social que já foi amplamente discutido pelo Supremo Tribunal Federal e trazer esse tipo de reajuste sem equidade, sem respeito às normas vigentes, às normas legais vigentes e sem respeito às normas constitucionais vigentes, ela não teria um desfecho muito justo. Então, por isso, é louvável o projeto de emenda, uma vez que ele, sim, ele concede sobretudo àqueles que estão na linha de frente, na ponta da lança, que estão efetivamente correndo risco e são os mais necessitados nesse momento de pandemia e dispor de uma remuneração que já é boa para os padrões brasileiros, aumentar ainda mais a remuneração, não me parecia ser justo. E o projeto de emenda me parece ser muito salutar a ponto de homenagear além da constitucionalidade, a legalidade e aos princípios já elencados aqui. Bom, deputados, muito obrigado pela participação, pela possibilidade de participar nesse momento tão importante aí da história do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Próximo a falar é o senhor Paulo César Aguieiras, terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. O senhor tem cinco minutos. Gostaria de cumprimentar ao presidente dessa sessão, cumprimentando o deputado Gessé e o cumprimento aos demais deputados, a todos, a todas as autoridades aqui presentes. Gostaria de me apresentar primeiro, eu sou o terceiro sargento do quadro especial BM, Paulo César Aguieiras. Tenho 29 anos de efetivo de serviço dentro da instituição. Trabalho aqui em Florianópolis, no primeiro batalhão de bombeiros militar, onde desempenho a função de chefe de socorro. Para quem não tem ideia de que seja isso, eu trabalho diretamente no atendimento à população catarinense, no qual, nos últimos, principalmente, no tempo de pandemia, temos colocado a nossa vida em risco, atendendo a população catarinense com a pandemia e demais solicitações que vêm cair para a gente. Me identificando para os senhores, eu gostaria de defender aqui a questão da lei 254. Deputados, é inadmissível uma lei aprovada no ano de 2003, até o presente momento, nenhum governador do Estado colocou ela em prática. Isso é inadmissível, esse tratamento diferenciado que vem dando para com as praças de Santa Catarina. Tenho certeza que a grande maioria dos senhores tem ciência do teor dessa lei, mas vamos lá. No artigo 27, no disposto no artigo 23, inciso 2 e 3, fica estabelecido que excluísse as vantagens pessoais em relações aos valores entre o maior e o menor salário de remuneração do sistema de segurança público será de quatro vezes. Isso quer dizer, vou falar no linguajar policial-militar e BM, hoje, o salário de um coronel está em torno de R$ 26.952, já um de um policial de um soldado início de carreira está a R$ 4.821,90. Percebemos aí, deputados, que a discrepância de 5,6 vezes essa diferença entre o maior e o menor salário. Isso mostra como nós somos tratados dentro das casernas. Pois percebemos que nenhum governo até hoje fez cumprir essa lei que foi tão sonhada por todos os praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro e creio que também de todo o sistema de segurança público do Estado de Santa Catarina. Porém, assim, eu gostaria de passar para os senhores que essa lei, se ela não for cumprida, se não for aprovada a lei do projeto dos novos deputados, com certeza ela vai continuar sendo de 4,54 vezes. Pessoal, eu gostaria de, eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria de colocar que a aprovação dessa emenda, os senhores deputados estarão agraciando mais do que 80% da categoria da segurança pública do Estado de Santa Catarina. Diante disso, tá, pessoal, eu gostaria só de colocar essa, esse pedido também aos senhores, porque hoje as praças de Santa Catarina, para que elas possam progredir na carreira delas, elas precisam de um concurso interno, isso quer dizer, o policial que já é concursado precisa fazer outro concurso para progredir na carreira, porém, os nossos oficiais, a cada três anos, eles recebem uma promoção, e com isso, senhores deputados, a cada três anos, eles recebem um aumento salarial, porém, nós, da categoria, sempre temos que ficar nos degladiando e fazendo esses concursos internos para tentar galgar alguma coisa, e a grande maioria dos colegas aqui, praças, não consegue chegar no posto máximo que é subtenente. Então, eu gostaria de agradecer aos deputados essa emenda, gostaria de pedir a todos os deputados dessa casa que apoiem, porque os senhores estarão apoiando a grande maioria da segurança pública do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Com a palavra agora, o senhor Flávio Ribeiro, diretor, parlamentar da Simpol. Bom dia, excelentíssimo senhor deputado Gessé Lopes, deputado Bruno Souza, deputado Floriano, aos demais colegas representantes das entidades associativas, sindicais, cumprimentar também as pessoas que nos assistem online. De antemão, gostaria de parabenizá-los por essa oportunidade, por estarmos aqui discutindo a segurança pública, discutindo um assunto tão relevante para uma categoria que muitas vezes se sente esquecida, uma categoria tão importante cujos olhos do governo muitas vezes não se voltam para nós. É importante mencionar aqui, deputado Bruno, que essa questão do reajuste salarial tem sido debatida desde o início das nossas gestões, desde o início da gestão do Sindicato dos Policiais Civis. é um tema que tem afligido milhares de policiais civis e tem trazido transtornos muitas vezes psicológicos, porque estamos há oito anos sem uma reposição salarial e o nosso plano de carreira também está travado. Temos vagas negativas, ou seja, não há reajuste e não há progressão na carreira. Muitas vezes o dinheiro ele fica curto e o mês fica longo. Nós entendemos que sim, essa casa é o lugar onde as leis elas devem ser debatidas, mas não podemos esquecer de um passado extremamente recente, onde o governo aporta a lei aqui e quando algo não sai de acordo com o que ele quer, ele o retira. Causa muita aflição aos policiais pensar que nós podemos ficar sem reajuste novamente. Entendemos sim que esse índice que foi apresentado pelo governo ele fica muito aquém do esperado, mas repito, não podemos correr o risco de ficar mais uma vez sem nada. Por isso, nobre deputado Gessé, elogiamos e agradecemos a preocupação dos senhores, mas o sindicato dos policiais civis apoia o projeto que aportou da forma como veio e nós entendemos que devemos continuar lutando, brigando e conversando com os senhores para que outros projetos tão importantes como do reajuste tal qual da nossa promoção que, repito, está há muito tempo defasada com vagas negativas, nós precisamos reajustá-lo para trazer quem sabe os benefícios ou as melhorias que nós tanto aguardamos. Então, mais uma vez, sendo breve, nós manifestamos apoio ao projeto tal qual ele está e pedimos apoio aos senhores às próximas demandas que esperamos aportem em breve nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Próximo a falar, o senhor Roberto Luiz Salum, ex-deputado. Sr. Presidente, eu não tenho muita saudade desse microfone enquanto fui deputado por um ano, porque eu vejo tanta coisa errada e nada mudou. Quero dar os parabéns, desses deputados e os poucos deputados que estão aqui para dar apoio a vocês. Eu acho que o governador coronel, um dos piores governadores que eu já vi na minha vida, está querendo que vocês façam o que os outros estados fizeram. As viaturas paradas nos quartéis, pneus furados, para quê? Para mostrar que o nosso policial está passando dificuldade, fome. há 40 anos nesse Estado, eu que me candidatei cinco vezes e que somei quase quinhentos e poucos mil com o meu suor, sem dinheiro, sem comprar uma pessoa para tentar ser o secretário de segurança. Nunca deputado, nunca me meditei, nunca menti para a minha consciência, para mostrar que a segurança pública nunca foi levada a sério. Um policial lutando contra o outro, é isso que este governinho conseguiu, cercado por inúmeras seguranças, sem valorizar, policial na cama, pagando com a sua aposentadoria mais remédio do que um salário miserável e vagabundo. Estão querendo que os homens prisionais soltem as chaves das celas para mostrar que nem o Exército tem condições de cuidar dos preços. população, este é o governo que está, é o civil, não sou a metade educado que esses homens da farda, que se controlam e que cujo verbo eles aguentam. Eu não quero saber se o coronel ganha 30 mil, 40 mil, eu quero saber que o soldado não pode ter uma diferença muito alta, eu quero saber que eu, aposentado, uma merreca de dinheiro, eu não quero ficar distante dos delegados. Senhores deputados, os senhores, poucos, mas tem orgulho, tem orgulho dessa casa, percam, mas a população não vai perdoar. Moisés ficou dois anos em gastar um centavo, está com a burrica cheia, mas não tem dinheiro para salvar o nosso soldado e o nosso policial civil da fome que está passando. Nós não tivemos aumento, gente. Guarde bem o que eu estou falando. Falei 200 mil vezes para o Avilic e ele não repete. Nós não tivemos aumento há quase 30 anos. Quando falei aumento, pelo amor de Deus, peço desculpa e lembre de mim. Nós tivemos reposição. Nós merecemos aumento há 30 anos nesse governo. Há 30 anos nós não ganhamos aumento na população de Santa Catarina. hoje nós merecemos, hoje a inflação daria mais de 2 mil por cento para o policial mais simples. Então, está na hora de criar vergonha. Está na hora desses homens que aconselham o governador se recuperar, governador. Tu quer estar o quê na pesquisa? Bem como se o teu subordinado está passando dificuldade. se os homens nossos estão ganhando tiro para salvar a nossa população. Eu não quero que vocês mostrem a força que vocês têm de simplesmente ficar em casa e cuidar da sua família. Porque a hora que vocês fizerem isso, eu tenho pena do povo que já está abandonado. Essa diferenciação, assim como teve hoje o coronel Ricardo, teve a sensibilidade, liberou vocês. Estava tudo proibido, mas tiveram a sensibilidade de botar para dentro. Eu quero, eu quero, policiais, não olhem e não disputem entre vocês. Nós temos que disputar é contra essa raça que fica botando pilha no ouvido do governador e que nada pode. Onde é que está o representante do governo? Olha a consideração que tem por nós. Olha eu que dei 30 anos de vida da polícia civil. Fui para a rua chamar de louco. Mas de louco, mas nunca fiz besteira. Louco medo de eu assumir. Onde é que estão o representante? Os homens pagam pelo povo. Onde é que eles estão aqui? Acompanhando os deputados. Ah não, esqueci. Fizeram uma reunião ontem e se trocaram por um jantar com o governador que está gastando uma fortuna no Palácio da Agronômica enquanto os nossos homens estão passando fome. Eu sinto triste, é deprimente. vamos nos unir. Todos, civil, militar, bombeiro, todo mundo. Que este governo é muito pequeno e nós somos maiores que eles. Muito obrigado. Vamos abrir agora a palavra para os deputados que estão presentes. O deputado Ivan Nats deixou, não pôde estar presente, mas deixou um vídeo e em seguida também o do deputado Kennedy. Um vídeo aqui vai ser transmitido pelo telão do plenário. Bom dia a todos que compõem a polícia militar, o corpo de bombeiros de Santa Catarina, a força militar de Santa Catarina, você que está na ativa, você que está na reserva, você que é soldado, você que é coronel, enfim, independente de patente. Nós estamos na luta pela reposição linear, porque a reposição linear é a mais justa das propostas. Ela aproxima mais os salários e, fundamentalmente, ela dá vida para um sonho da polícia militar catarinense, do corpo de bombeiros catarinense, que é a 254. O primeiro passo para colocarmos vida, ou seja, darmos eficiência e eficácia a 254, é aprovar o reajuste linear. Por isso, eu, deputado Ivanates, não estou aí com vocês, porque tem agenda em Brasília, pré-agendada, não tive como cancelar, mas estou junto na pauta pela reposição linear. Contem comigo, contem com o deputado Ivanates, nós vamos para o plenário e cada deputado vai ter que decidir se quer dar mais salário para os oficiais que já ganham ótimos salários ou quer dar mais salários para os praças e soldados que já têm os seus salários bastante reduzidos. contem comigo, eu estou aí com vocês na luta. Nós vamos abrir espaço para cinco pessoas para a réplica. A nossa assessora vai estar ali na porta para fazer a inscrição. Agora, eu vou passar o vídeo do deputado Kennedy. Após isso, a gente vai para as réplicas, depois voltamos para os deputados para a finalização. Então, o vídeo do deputado Kennedy agora. Olá, gente, eu sou o deputado Kennedy, estou aqui em roteiro pelo oeste do Estado, não estou conseguindo participar desta audiência pública importante sobre o aumento linear. Quero deixar aqui o meu total apoio a esta forma de valorização do policial, entendendo com certeza que a defasagem de oito anos ela é de todos, mas nós precisamos compreender também que ao longo desse tempo os oficiais também tiveram algum benefício que não alcançou os praças. Por isso, meu apoio total à forma de distribuição linear neste processo. Eu tenho rodado, tenho conversado com todos, compreendo tanto dos oficiais como dos praças, mas eu acho que neste momento é importante o governo do Estado e os deputados valorizarem principalmente os parceiros que estão no fronte de todo o processo. Por isso, meu apoio total a este projeto do aumento linear. Valeu, obrigado. Enquanto estão acontecendo as inscrições, eu vou chamar mais um deputado ou os que estão online. Deputado Sargento Lima, você tem a palavra, Sargento. Muito obrigado, deputado Jessel Lopes, presidente dessa audiência pública, também meu amigo que está sentado aí do lado, deputado Bruno Souza, sempre bom ouvi-lo falar sobre as pautas liberais, sabe que nós comungamos de muitas delas, isso é importante que o cidadão catarinense tenha esse entendimento de que apesar de que a gente tem que atender uma determinada fatia da sociedade, nós temos que preocupar com a sociedade como um todo, então a gente não pode se afunilar em determinados assuntos. eu gostaria de parabenizar a todos que estão participando, em nome do presidente, cumprimento também os demais deputados que fazem parte desta audiência pública. Primeiro eu quero começar já a minha fala falando de uma coisa muito importante que aconteceu essa semana e que faz menção direta àquilo que nós estamos vivendo nesse exato momento aí. Veio um recado muito forte da capital do país, veio um recado muito forte de Brasília, de um ataque frontal ao Estado Democrático de Direito, onde nós tivemos cidadãos brasileiros que estiveram feridos de morte o seu direito político e isso é um recado muito forte e isso é um assunto que tem diretamente ligado com isso que nós estamos discutindo aqui. Existe uma parcela assim da sociedade, existe uma parcela assim de políticos que não querem ver militares fazendo parte do mundo político. Então, essa votação em Brasília mandou um recado e detalhe, trata-se desse assunto que nós estamos falando aqui também, como se dissesse assim, vocês não têm condição de dar o seu passo à frente. se essa lei tivesse essa lei da quarentena tivesse em vigor em 2018 eu não estaria aqui agora nem o deputado Floriano estaria sentado agora aí, muito menos o Mocelin. Isso é um ataque frontal, mas frontal mesmo aos direitos políticos de pessoas que não cometeram crime algum. então, já deixo aqui a minha manifestação de repúdio a todos aqueles que participaram desse ataque ao Estado Democrático de Direito. Em relação ao nosso assunto, vou deixar bem claro, não serei eu aqui o deputado que vai aprofundar ainda mais esse abismo que existe entre praças e oficiais. A todos aqueles que me procuram e a gente conversa no meu gabinete, eu deixo isso muitíssimo claro, eu não estou aqui para cavar um abismo profundo entre duas classes distintas sim, mas que deveriam viver em um processo harmônico entre si. E para isso a gente tem que fazer uma liga, uma cola que pode unir essas duas aí e deixar cada vez mais próxima é a lei 254, a lei ela é clara na sua escrita, ela é muito clara na sua escrita, a doutrina é boa porque ela é fundamentada na equidade e naquilo que nos torna mais próximos de um projeto maior para o futuro da segurança pública do Estado de Santa Catarina, que embora alguns fechem os olhos, ela corre em risco. A segurança pública do nosso Estado, ela corre em risco, inclusive de extinção da própria instituição. se nós começarmos a aprofundar esse abismo cada vez mais, por isso da observância da lei 254, que ela trabalha com a equidade, com a igualdade e isso nós temos que fazer nos aproximar mais e não cavar mais abismos. O que me deixou muitíssimo preocupado foi a carta da Corte, talvez ela seja algo de um indicativo muito preocupante que é a certeza deputados e membros dessa audiência pública, é a certeza de um resultado de votação, ou seja, não se preocupem em dar o devido valor e respeito àquilo que está sendo discutido, talvez seja um indicativo e o deputado que não se preocupa com isso, o deputado que não se preocupa com isso não deveria nem estar sentado nessa cadeira e muito menos passar pela frente dos portões da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A certeza de resultado de voto é algo muito preocupante, talvez seja essa uma manifestação que nós devemos discutir isso em outro assunto entre os deputados e não relativamente a esse. E, completando, eu não farei escândalo em cima das injustiças que os praças do Estado de Santa Catarina já viveram, são muitas, eu poderia aqui elencar problemas e histórias muito tristes, mas não vou fazer escândalo em cima das injustiças já vividas. O que eu tenho que fazer aqui é mostrar minhas atitudes através dos projetos que eu apresento e dos votos e de tentar convencer colegas a acompanharem a minha linha de raciocínio. bom, essa pergunta eu quero fazer posteriormente ao autor do projeto, o deputado Bruno Souza, eu quero deixar aqui duas perguntas muito objetivas para ele, mas antes também quero dizer que se existe uma afirmação deputado Gessé Lopes de que existe um consenso entre os praças de que esse projeto apresentado pelo governo do Estado ele existe, é consensuado entre a grande maioria, eu afirmo para vocês, essa afirmação é falsa, não existe essa situação de que todos eles ali, todo mundo concordando com isso, eu pelo menos eu não vi isso até agora, quero relembrar também a nossa polícia civil, a nossa polícia judiciária, que durante o processo da incorporação da Iresa e que eu contei com os membros que estão sentados aí na frente do senhor agora, com esses deputados aí, eu contei com o apoio deles na formação da comissão mista que deu a possibilidade da incorporação da Iresa, aceitei o requerimento e fui eu mesmo quem procurei polícia civil e Instituto Geral de Perícia para que tiverem o seu, e detalhe, faltava três dias para rodar a folha da polícia civil, nós procuramos e eu contei com cada um desses deputados aí o apoio para que fosse a incorporação dela, vamos nos lembrar disso no futuro, nós estamos discutindo algo muito sério aqui, nós ganhamos muito mais em trabalharmos juntos do que separar cada um pensando naquilo que é bom para a sua carreira, tanto isso é verdade e quero chamar os meus amigos militares estaduais agora deputado Lima preciso que o senhor conclua eu gostei um minuto ali deputado nós chamarmos isso aí para lembrar que se não fosse os nossos militares estaduais federais e policiais que estivessem lá em Brasília votando hoje a nossa situação da Previdência seria muito diferente então essa defesa a manutenção dos nossos direitos políticos é importantíssima também nós vamos falar sobre isso posteriormente duas perguntas ao deputado Bruno Souza o senhor apresentou o projeto ele possui previsão orçamentária e ele cria custos aos cofres públicos essa é a pergunta para o senhor ali posteriormente para a gente poder conversar sobre isso seria isso aí deputado deputado Jacelopes presidente dessa audiência pública obrigado sargento passo a palavra para deputado Felipe Estevam cinco minutos deputado por favor não pode ficar então passo a palavra para o deputado Floriano cinco minutos deputado bom dia deputado Jacelopes presidente dessa comissão seu nome eu cumprimento os demais parlamentares aqui bom dia a todos meus irmãos de farda é para se fazer entender em cinco minutos é meio complicado tem bastante coisas que eu fui anotando aqui é durante a fala dos demais amigos as pessoas que estão aqui participando realmente esse é o momento de se discutir tá essa audiência que ela tem a sua importância mas nós temos que ser muito coerente nas coisas então vou pontuar algumas coisas aqui que eu vivo isso desde de 2003 tá como associado da pras que membro da diretoria da diretoria regional norte que são 16 municípios que a gente cuidava durante dois mandatos estive subtenente pavelique na dezembrada foi a dezembrada de 2008 passei o meu natal na frente do batalhão lá de balneário camburiu junto com alguns irmãos e quem conhece o floriano mais conhecido como sargento floriano fui a sub há pouco tempo ingressei em 1996 como soldado na época entrei na polícia militar ganhando menos que eu ganhava na consul como operário tive que fazer bicos como muitos irmãos fazem cheguei a trabalhar em dois três lugares para poder ter uma renda e conseguir comprar o meu terreno e fazer a minha casinha então eu sei tudo não adianta querer às vezes apontar o dedo ah não sabe o que está falando sei eu sei entrei como soldado nunca tive ajuda de ninguém facilitações como tinha no passado que rodava gabarito não passei por mérito fui estudar fiz cursinho fui atrás então assim falar em equidade falar em justiça quem me conhece sabe disso eu não quero ser conhecido por outra outro adjetivo que não ser justo ser justo é isso que eu quero e eu duvido eu duvido pode ter igual mas mais do que eu e parte daquela diretoria que estivemos lá quando foi instituída 254 quando estivemos lá na dezembrada respondi inquérito policial militar como vários irmãos então quem esteve ali naquela época sabe então você bem objetivo precisaria de mais tempo mas é é só o tempo que a gente tem primeiro eu não participei de uma votação online que teve que disse que foi perguntado sobre a reposição não chegou para mim não chegou até onde eu sei desde que foi fundada a praça que eu participei muito muito atuante tá é o que vale é a assembleia geral então assim gente é a gente faz um acordo entra num consenso depois chega ali muda também não dá tá isso é complicado eu estou há dois anos e meio na frente do Inmetro brigando que o pessoal ali do governo já não suporta mais me ver tá e se tiver dúvida do que estou falando pergunte lá para o secretário Tasca secretário Eron secretária Michele secretário Paulo Eliri já não suporto mas nem me ver na frente deles tá o Instituto de Metrologia de Santa Catarina os servidores têm 11 anos de casa o salário bruto 3 mil reais eu estou há dois anos lutando pelo um reajuste detalhe esse reajuste esse valor que a gente está buscando quem paga o Instituto Nacional hoje não entra um centavo do governo do estado para cobrir as atividades do Inmetro só que tem toda uma questão legal envolvida são servidores do estado recurso é federal mas servidores do estado então assim tenho lutado tenho lutado tenho visto como é que as coisas estão sendo tratadas dentro do governo então hoje o que tem dentro do governo o consenso é o seguinte cada categoria vai receber alguma coisa não tudo o que querem também não é verdade que é consenso que não para o meu telefone de tocar é soldado que acabou de entrar tem curso de direito que já está estudando para ser oficial ele já está pensando lá na quando ele for oficial é terceiro sargento novinho agora que se formou mas já está pensando na carreira que ele vai chegar sub eu tenho recebido também amigos meus terceiros sargentos do quadro especial cabos que tem também feito contato comigo tem colocado o ponto de vista deles a favor da linear mas não é consenso gente tá então eu penso assim em 2019 nós já perdemos uma oportunidade já era para estar ganhando os 17% há dois anos tá então eu sou assim a gente pega o tempo e o momento e vamos atrás de mais tá o que que acontece se eu fosse insistente lá com o governo em relação ao Inmetro isso já aconteceu em 2014 eles perderam 1.800 reais de gratificação tinha tudo para o Inmetro ficar de fora de novo tinham alguns servidores que estavam querendo atravessar foi uma luta para mim convencer eles tá que eles queriam colocar o plano de carreira junto agora com esse acréscimo que a gente está buscando aí esse prêmio de retribuição por desempenho da atividade ia dar errado não adiantava chegar lá brigar com o secretário Tasca brigar com o Décio brigar com o Paulo Eli não ia dar certo tá então a gente construiu foi dois anos e oito meses lutando vai ser uma realidade vai ficar para a história mas assim ó a gente tem que chegar mais um minuto deputado por favor obrigado deputado a gente tem que chegar no consenso eu quero que realmente como foi falado a 254 que ela seja cumprida mas vem cá gente em 17 anos 16 entidades né da segurança pública por que que nos judicializaram tá com o escritório que a gente tem de advocacia forte referência a nossa banca ali da Prasci por que que não entraram com essa ação nos judicializaram entendeu então assim a gente tem que ser coerente tem que ser justo pegar o que tem para o momento e vamos lutar vamos atrás a gente não pode agora fechar as portas daqui a pouco acontece igual 2019 próximo passo a palavra para deputado Felipe Estevam o fone aqui senhores muito bom dia e primeiro eu deixo a minha homenagem e firmo meu compromisso aos nossos praças a tropa que de um modo geral nós estamos aqui em roteiro tá eu e o deputado Kennedy no oeste catarinense e por onde nós passamos dos municípios do meio oeste todos os municípios do estado a gente vê sempre a tropa firme forte ontem a Inlimituba estavam lá num caso de um policial baleado mas sempre combatendo a criminalidade então um soldado que se abstém todos os dias do conforto do lar que vai às ruas defender a nossa sociedade merece todo o nosso carinho e respeito desde que entrei no parlamento tive esse comprometimento com a tropa tive essa consciência de sempre fortalecê-los e eles esperam há muito tempo essa reposição sempre foi uma luta árdua de todos os policiais militares até os da reserva e os da ativa por essa reposição e vem lutando há muito tempo então eu quero parabenizar e louvar a emenda o projeto de emenda é louvável quem está na linha de frente merece essa reposição como bem falei o policial todos os dias se abstém deixa sua família vai às ruas às vezes longas horas na viatura merece essa reposição eu quero parabenizar pela emenda quero declarar aqui total apoio e três pontos não há vício de origem segundo ponto é constitucional não fere a isonomia constitucional no terceiro terceiro ponto então declaro aqui meu apoio incondicional eu acho que os praças não podem ceder assim tem que lutar tem que se posicionar nós queremos né apoiar estar com vocês nessa luta não esmureçam nessa luta é uma luta justa estamos aqui de mãos dadas com vocês nessa batalha pela reposição linear não esmureçam estamos juntos parabéns deputado Gessé os demais parlamentares o deputado Kennedy que engajado estão nessa luta e eu quero aqui engrossar as fileiras com vocês para que venhamos fortalecer a nossa segurança pública muito obrigado então nós vamos fazer agora as réplicas as cinco pessoas que se inscreveram dois minutos respeitando esse tempo depois deputado Bruno e deputado Gessé farão a finalização deste evento então o primeiro nome a participar se inscrever por dois minutos a dona Margarete da associação Alvorada Triângulo Dourado Triângulo Dourado desculpe a associação Triângulo Dourado a minha réplica ela eu peço deputado que a minha réplica seja direcionada ao doutor Alberto que é o mestre que veio a rede em linguagem técnica e jurídica e aponto a ele alguns pontos para que a gente possa talvez responder a pergunta que fez o deputado Floriano na sequência por que não ter judicializado a 254 e eu afirmo a legislação 254 foi votada em 2003 em 2003 recebíamos soldos nas corporações e inúmeros penduricalhos que faziam que sim deputados esse salário se transformasse num absurdo onde o soldado ganhava 100 e o cargo lá em cima com os penduricalhos ganhava mil nessa proporção acontece que no advento da lei 614 em 2013 todos os penduricalhos foram adicionados à legislação buscando o patamar máximo de subsídio permanente e nascendo neste momento no estado o novo regime jurídico de subsídios escrito na lei 614 na lei 609 11 e as demais legislações muito bem a lei 614 ela foi a constituição do estado e está lá escrita no artigo 23 4 se eu não fugir da escola mas é por ali e ela ela diz a respeito de o subsídio ele ficou impossibilitado de ser respeitado nobres deputados mas a questão não é que o nosso o nosso perdão um minuto um minuto um minuto não pode não pode vamos respeitar os dois vamos respeitar os dois minutos não todos vão querer e nós já estamos com o tempo apertado do alguém me cede um minuto 30 segundos já que a senhora 30 segundos eu queria pedir assim apenas que fosse olhada que não é que não queira ser aprovado a linear deputado mas que ela infelizmente pelo advento da lei complementar do subsídio da 614 ela é doutor Alberto tacitamente revogada ela não se aplica nesse momento por conta do novo sistema que foi aplicado que é o sistema de subsídio nós precisamos sentar e conversar e corrigir essa deficiência não que não se tenha direito mas que se possa refletir só isso próximo a participar por dois minutos sargento sobrinho suplente vereador de lajes por dois minutos por favor então senhores boa tarde já passado meio dia cumprimentando o presidente exercício todos os deputados as associações aqui na pessoa do sargento facenda que esse sim me representa enquanto o terceiro jurão da reserva senhores povo do estado de Santa Catarina a segurança pública ela vai muito mais além do que nós estamos discutindo aqui hoje se fatiou a segurança pública ela está fatiada a segurança pública está doente nós vemos hoje do todo o interior com custo próprio sem onerar nenhuma associação ou qualquer outra entidade para vir aqui e ser vez de voz e dizer o seguinte nós queremos somente o que é do nosso direito se essa casa entender e os senhores deputados que a coisa mais justa hoje é a linear falaram-se aqui eu vou falar uma realidade da minha cidade interior tem policial catando latinha para sobreviver tem pessoas acamadas que não nem a nossa própria associação sargento facenda pense no futuro está dando assistência adequada a nossos policiais bombeiros militares pensionistas chega dessa discussão nós estamos há oito anos procurando um direito que é nosso uma reposição ninguém está discutindo aumento saímos de casa não sabemos se vão voltar e as pessoas que vão para a reserva continuam sendo policiais e bombeiros é uma marca que nós vamos levar para o resto da vida a nossa família só para concluir senhor presidente nós dormimos ainda com o pijama da segurança pública nossos filhos serão sempre dizendo que foram filhos de policiais da segurança pública pense no que vocês estão fazendo com a segurança pública nós do interior estamos sofrendo já há vários anos com o descaso na segurança pública muito obrigado próximo por dois minutos soldado Teixeira vigésimo primeiro batalhão e prepara o próximo já pode chegar perto ao público Raimundo Antônio Locke primeiramente eu quero dizer um bom dia a todos agradecer a iniciativa do deputado por estar promovendo isso que é um momento histórico aqui na carreira e dos praças um momento histórico para todos por mais que eu seja novo de polícia posso afirmar uma coisa aqui para todos as injustiças que os praças passam hoje são históricas o governo tanto o governo quanto o parlamento tem uma oportunidade de mudar essa história e fazer uma nova marca acredito sim que a linear ela vai trazer uma justiça que historicamente os policiais estão passando necessidade eu estou cansado de ver nos grupos de WhatsApp policiais passando necessidades e tem um momento certo que é esse momento de pôr essa justiça talvez a condução dessa linear da proposta do governo pudesse ser feita de uma maneira melhor se ele tivesse proposta linear já baseado com base no valor do subtenente não estaria essa divisão porque essa divisão o que me parece é que interessa a muitas outras pessoas e não interessa a nossa coletividade mas temos sim o momento de muitas pessoas vão ter que sangrar na carne para poder em compasso de outro ter essa vantagem que é uma vantagem que é uma justiça 254 não é colocado em prática e os militares estão padecendo é coisa de como se hoje o militar que ganhasse mil reais estivesse ganhando cerca de 500 e 400 reais a defasagem está grande as contas aumentam o índice IPCA taxa selic todo ano aumenta e o policial militar cada vez mais passando necessidade então acredito na força do parlamento acredito na justiça acredito que deve sim ser feito o que é melhor para toda a categoria mais uma vez agradeço a oportunidade agradeço essa manifestação agradeço a todos que vieram saíram da sua casa longe para tentar mostrar que a voz do praça é essa que o praça tem a coletividade tem a maioria dentro do parlamento e que deve ser ouvida a sua voz muito obrigado com a palavra o senhor Raimundo Antônio Locke terceiro sargento saudou a todos aqui presentes deputado de Jessé e os demais aqui que representam associações eu apenas quero fazer uma retrospectiva de que quando existe alguma movimentação no governo sobre salário e sobre plano de carreira o praça sempre vai ficar na mesma só troca seis por meia dúzia e diminui dois fica com quatro então o o praça sempre teve problema eu lembro aí um tempo atrás não vou citar a data mas que o praça recebeu duzentos reais e os oficiais receberam dois mil teve policial cortando expulsos porque sempre teve injustiça nós tivemos aí um tal de treze por cento de quem tinha graduação pós-graduação e noventa por cento dos oficiais já tinham pós-graduação e a hora que a lei saiu no outro dia já estava ganhando e nós corremos para as faculdades fazer pós-graduação junto com a faculdade quando nós começamos a ganhar mudou-se a lei e tiraram tudo aí inventaram aí inventaram a lei da permanência porque faltava policial policial ficava um ano ganhava cinco por cento quando os policiais começaram a se aposentar com vinte e cinco por cento ganhando um dinheirinho para comprar esse balena para dor de cabeça aí mudaram a lei e acabaram com tudo tiraram o nosso vencimento os oficiais a maioria dos coronéis eles já tinham o vinte e cinco por cento garantido porque a maioria deles ficava em alguma cadeira por aí e outra coisa senhores deputados só tem que fazer justiça com os praças de quem faz segurança pública porque um oficial com dezesseis anos ele é tenente coronel e ele fica quinze anos ganhando como tenente coronel e eu como soldado fui promovido com trinta anos a terceiro sargento para ganhar um salário um posto acima e acabaram de novo é para nos cometer de justiça vamos fazer justiça com um alto projeto de segurança nem consigo com a palavra agora o senhor eufrásio cabo de balneário rincão bom dia senhores quero agradecer a Deus por estar aqui agradecer aos senhores e dizer ao senhor deputado o senhor sabe o que é ter um companheiro se suicidando o senhor sabe o que é ter suicídio dentro da sua OPM o senhor sabe o que é ser rejeitado pela sociedade é isso que os praças são deputado infelizmente o senhor não sabe o que é viver como praça e nós eu de 2005 a 2018 eu atendi seis tentativas de suicídios militares praças o senhor já viu algum oficial ser suicidado senhores é muito grave a minha folha de pagamento este mês veio com setecentos e pouco de desconto médico a minha esposa fez agora uma cirurgia de vinte e oito mil quando é que vai vir o desconto na minha folha quanto senhores pensem analisem com cuidado porque o praça é quem defende que está na rua os praças é quem estão na rua lhe defendendo aos senhores e as suas famílias então vamos tomar cuidado porque nós dependemos uns dos outros os praças dos senhores e os senhores dos praças Deus nos abençoe último para a réplica deputado Floriano depois aos encaminhamentos com o deputado Bruno Gessé Lopes então pessoal é como eu falei não tenho medo de ser criticado eu sou um cara que sou pelo certo justo talvez os mais antigos da praça que lembram disso eu fui voto vencido muita coisa na diretoria era feito por uma meia dúzia e na época foi trocado a nossa remuneração cheia de penduricalho com triênio com adicional noturno tudo isso que foi falado eu também perdi e foi trocado nos bastidores o acordo que foi feito trocado pelo segundo jurunato o primeiro jurunato era até cabo o segundo jurunato foi até terceiro sargento foi uma briga na época mas assim foi aceito e nós estamos falando de reposição inflacionária a inflação ela é igual para todo mundo é do soldado ao coronel ao governador ao presidente da república a inflação ela é inflação agora o que tem que ser visto é o seguinte não adianta vaiar o que vocês estão fazendo aí eu participei de muitas audiências aqui nessa casa com a praça que eu sei o que estou falando então assim eu respeito vocês e eu quero respeito também então assim fala-se da 254 mas nunca ninguém judicializou a banca de advogados da praça que é respeitada em tudo mas nunca pensou nisso então já tem que pensar a COR são 16 associações entre soldados oficiais e praças e a situação agora é a questão da linear então assim a gente precisa de um plano de carreira justo eu tenho defendido isso há muito tempo que a carreira de soldado a subtenente tem que ser automática e eu defendo até mais que a carreira seja a carreira única a gente bate nisso há muito tempo então tem muita coisa para ser resolvida a gente vai por partes quem quer tudo às vezes fica sem nada e isso já aconteceu no passado recente então o praça muitas vezes não aprende está com os próprios erros obrigado com a palavra agora o deputado também proponente pela ordem da emenda e da quem que pediu pela ordem alguém pediu pela ordem deputado sargento Lima pela ordem deputado sargento Lima uma palavra uma parte rapidinho tá sim só para não esquecer dos questionamentos ali porque também além de policiais unitários também tem toda a população está muito interessada no que significa no como que isso aí vai impactar então eu gostaria de só reforçar o meu pedido ali ao deputado Bruno em relação aos questionamentos que eu levantei aí durante a oportunidade que eu tive de fazer a fala muito obrigado sim senhor deputado sargento Lima será lembrado na fala o deputado Bruno que tem a palavra agora bom primeiramente para vou de forma objetiva responder ao deputado eu sou muito criterioso com tudo que que assino estudo muito cada matéria que assino por isso inclusive que minha posição inicial quando o reajuste essa ideia do reajuste aportou nessa casa eu tive uma impressão que era inconstitucional vou construir agora um raciocínio para mostrar porque que na minha opinião é constitucional e sou muito criterioso eu não voto aqui em nada que seja inconstitucional talvez quem seja das associações acompanhe meus votos e sabem que porventura eu voto de uma forma que agrada e outras vezes de uma forma que lhes desagrada porque eu sigo o que eu acredito ser o constitucional é muito simples a constitucionalidade é a parte mais simples para mim eu vejo a jurisprudência analiso o que nós temos de mérito na letra da lei e decido o meu voto o impacto financeiro também para mim é a mesma coisa é algo estritamente importante eu sou contador essa é a minha formação me importo muito com o financiamento do nosso estado nosso orçamento público e posso lhe assegurar com certeza que essa proposta não tem impacto adicional nenhum além do que aquele que o governo mandou para essa casa não há impacto adicional nenhum não aumenta o valor da proposta então com muita segurança nesse critério para mim nós estamos resolvidos nós usamos realmente o mesmo valor e fazemos apenas uma distribuição diferente e eu sempre lhe agradeço pela sua participação o deputado é muito atuante e muito rigoroso também nesse critério lhe agradeço pela pergunta eu quero começar a minha fala primeiro antes fazendo um desagravo eu lamento muito a posição de algumas entidades que não se fizeram presentes hoje aqui usando como justificativa que já havia um acordo quero dizer quero dizer para essas associações que acordo nenhum com a sociedade catarinense se faz sem o plenário dessa casa quem faz acordo com a sociedade catarinense é o plenário dessa casa qualquer acordo entre partes que não incluam a Assembleia Legislativa só é válido entre as partes que acordam mas não com o Estado de Santa Catarina é aqui que tem que ser construído dito isso sou o autor junto com o deputado Gessé Lopes da proposta de reajuste linear porque cheguei à conclusão de que ela é correta e quero agora explicar porque que acredito que ela é correta ela é correta na minha visão primeiramente porque existe uma lei que justamente regra sobre a diferença entre a remuneração e o salário mais alto e o mais baixo horas eu falei para os senhores desde o começo que eu sou criterioso na hora de apertar o botão sim e não nessas cadeiras que muitos estão agora eu penso muito bem sobre o que estou votando e para eu dar o meu sim é porque eu quero e acredito que essa lei será válida se nós estamos aprovando leis e essas leis não são para serem para terem valor para serem colocadas em prática porque estamos aprovando as leis então elas deveriam ter sido rejeitadas então quando da sua ocasião mas uma vez que nós aprovamos a lei tem que ser tem que ser tem que ter força ela tem que ser válida se nós aprovamos uma lei ela tem sim que valer alguma coisa é muito irônico que justamente nós estamos discutindo a aplicação de uma lei naquele setor que é o responsável pela aplicação das leis se essa lei está em vigor há tanto tempo ela tem sim que valer no estado de santa catarina eu não tenho dúvida disso o governo ao não questioná-la aceitou a lei ao não questioná-la durante tanto tempo o governo disse que ela é válida se não questionou é porque ela é válida eu ouvi aqui alguns argumentos sobre a lei complementar 614 mas ela é de 2013 senhores e eu tenho aqui em minhas mãos rapidamente pesquisando na jurisprudência diversos agravos que são posteriores a 2013 e que fazem referência a DI 4009 que justamente se baseia na legalidade do artigo 27 da lei 254 de 2003 não bastasse isso também eu tenho em minhas mãos todas essas jurisprudências do ministro Roberto Barroso da ministra da Carmen Lúcia do Roberto Barroso outra vez da Rosa Weber que todas são direcionadas no mesmo caminho que entendem que esse tipo de reajuste que nós estamos propondo aqui como linear não viola abre aspas o princípio da constitucional da isonomia nem da revisão geral anual a concessão de reajustes salariais setoriais com fins de corrigir eventuais distorções remuneratórias oras o estado de Santa Catarina por meio desse plenário decidiu em 2003 que uma distorção acima de quatro vezes é uma distorção remuneratória portanto essa casa tem em suas mãos agora uma possibilidade e aí eu começo a entrar no mérito agora de colocar e fazer valer uma lei que essa casa aprovou essa casa tem a possibilidade agora essa casa tem a possibilidade agora de usar de usar os recursos poucos entretanto que pesam muito para a sociedade usar esses recursos para fazer uma correção nessa distinção nesse como diz a própria decisão nessa distorção remuneratória ou fazer com que essa distorção continue da forma que está não se trata aqui de tentar igualar funções diferentes nada disso porque os salários vão continuar diferentes as remunerações vão continuar desiguais nós estamos falando apenas da correção de uma distorção da limitação de uma distorção os recursos eles não são capazes de dar aumento fazer com que todos ganhem muitos muito infelizmente a realidade se impõe a aritmética se impõe nós temos então pensar como usar os poucos recursos que temos sendo assim me coube a decisão agora diante dessa desse projeto de lei em como me posicionar e a minha decisão meu posicionamento foi para usar já que o projeto é sim constitucional é legal e quem dizer ao contrário está apenas tentando debater por outros meios ao invés de dizer que é contra o reajuste linear sendo assim se é legal eu decidi então que nós devemos usar os nossos poucos recursos mas que pesam muito para a sociedade catarinense para tentar corrigir essas distorções então por isso meu posicionamento e meu meu voto será favorável até mesmo porque sou um dos proponentes a esse reajuste linear não querendo desmerecer função alguma mas porque eu entendo que além de ser legal é meritório muito obrigado senhoras e senhores me perdoe deputado a presidência acabou ficando sobre a minha e eu deveria lhe passar a palavra o senhor o senhor tem a palavra agora senhoras e senhores estamos aqui hoje para debater como reformular uma injustiça que o governador mandou para essa casa primeira coisa anotei algumas questões não é cabível o medo de alguns de achar que agora por estar cobrando algo diferente daquilo que o governador mandou para essa casa que a gente pode perder a oportunidade de fazer essa reposição ela é muito diferente da situação do ano passado 2019 quando ainda lá em conversa com o governador se pediu um aumento não é esse caso esse caso já está na casa e nós temos a prerrogativa aqui de debater ela e nós estamos fazendo isso com responsabilidade e constitucionalidade ainda que há divergências na questão da 254 ela não impede da linear ser aprovada e ser sancionada pelo governador apenas está dando brecha para que essa discrepância continue ou seja quando o coronel bateu 33 que é o limite ninguém mais vai poder ganhar aumento de salário porque o coronel já bateu o limite aí os praças nunca mais vão poder reposicionar porque os coronéis não podem aumentar seu salário mais isso está errado e essa visão está errada nós estamos aqui sim para debater a justiça que pode ser feita nesse momento e é triste ver um governo do estado fazer uma tática de esvaziamento porque não mandou nenhum representante aqui falta de respeito com quem veio aqui falta de respeito com os deputados porque a gente não foi ouvido ah conversamos com a Sér conversamos com o Papa conversamos com quem não conversaram com os deputados ninguém falou comigo e eu não vou abrir mão da minha prerrogativa de fazer uma emenda junto com o deputado Bruno nessa PLC e nós estamos falando senhores de uma reposição salarial inflacionária não é aumento de salário uma reposição inflacionária e quem que sente mais a inflação aquele que ganha menos ou aquele que ganha mais é lógico que quem ganha menos não há dúvida alguma o valor o preço do pão como alguém disse aqui é o mesmo para os dois quem que sente mais que ganha menos e se é uma reposição inflacionária é isso que a gente tem que fazer valorizar quem ganha menos por que que quem já ganha 27 mil tem que ganhar 5 e 600 de reposição e quem ganha 4 mil 1.400 que justiça é essa que falta de empatia dos seus colegas em achar isso justo e essa casa é uma casa democrática e eu trago números democráticos para vocês com a proposta do governo no IGP há 382 que se beneficiarão enquanto a linear beneficiará 415 pessoas na polícia civil a proposta do governo vai beneficiar 688 enquanto na linear vai beneficiar 4.026 agentes no corpo de bombeiros são 657 que vão se beneficiar com a proposta do governo com a linear 3.286 e na polícia militar senhores a proposta do governo junto com o ISUB os números que eu falei dos bombeiros militares também junto com o ISUB junto com o ISUB a proposta do governo vai contemplar 2.934 privilegiar 2.934 militares e os praças 16.593 isso é democracia são 23.302 funcionários sendo beneficiados com a nossa linear enquanto 4.661 serão privilegiados com a proposta desse governo o que que é democrático o que que é democracia nesse momento que é uma reposição salarial inflacionária a Prasci com todo o respeito todas as suas demandas teve meu apoio mas hoje não tem meu apoio porque a Prasci não representa 90% dos seus associados hoje aqui e é dever moral é dever moral da Prasci defender a sua maioria porque isso é que é democracia e eu não consigo entender a falta de empatia dos colegas nesse momento que entendem que entendem que quem ganha merda eu tenho certeza eu falei de números aqui mas eu tenho certeza que tem muitos oficiais que são a favor da linear porque eu sou amigo de coronéis eu sou amigo de sub que também é a favor de outros oficiais que são a favor da linear então é muito a minoria que quer a composição do governo se por medo estão enganados se alguém falou isso para vocês é um covarde dizer que vai tirar a proposta se ela não for aprovada como ela foi mandada para cá covarde governador Moisés e o que eu peço aqui na nossa linear é que a gente possa nesse momento valorizar quem está na viatura aquele que muitas vezes tem que pagar advogado para se defender de processo injusto muitas vezes ideologizados e que o coronel a única certeza que ele tem quando entra o oficial quando ele entra na polícia militar tem a certeza que vai se aposentar como coronel enquanto os praças nem sabem se vão chegar a se aposentar além de contar com um belo plano de carreira porque não agora nesse momento deputados não valorizar a base e a gente pode fazer justiça hoje basta a boa vontade do governador a sensibilidade dos deputados e a empatia dos colegas de vocês praças e dessa forma a gente vai botar aqui e vai aprovar a linear que é justa que é moral e é constitucional força e honra muito obrigado deputado Gessé Lopes agradeço pelas manifestações essa audiência pública ela se encaminha para o encerramento mas antes de fazer o encerramento gostaria muito de agradecer a presença de todas as partes todos aqueles que concordam aqueles que discordam isso é parte do parlamento é parte do trabalho e dou minha salvação especial a todos que vieram de longe também para participar e parabenizo também aqueles que tem uma posição divergente e tiveram coragem aqui de sustentar suas manifestações isso é importante também faz parte da construção do conhecimento e da construção dos encaminhamentos então faz parte geralmente sou eu que estou nesse posicionamento de ser o discordante então eu sei que isso também exige coragem da parte de vocês meus parabéns meus parabéns a todos os praças que estiveram presente hoje também muito obrigado a todos os deputados que hoje aqui estiveram a discussão continuará cada deputado terá mais agora conteúdo para formar a sua opinião eu como deixei claro tenho uma opinião muito clara formada sobre esse respeito aqui os deputados também tiveram essa possibilidade de deixar o seu posicionamento e os próximos dias dirão o que a Assembleia Legislativa irá fazer muito obrigado a todos tenham todos um bom dia e aí Tchau, tchau.